Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo. Eu prometi para a galera aí que eu ia fazer um projetinho diferente, dentro das possibilidades aí da maioria. Eu vou começar aqui, eu saquei aqui, eu achei que ia ficar certinho os mil reais, porque eu tenho uma açãozinha aqui, né? Uma açãozinha aqui só para a gente acompanhar didaticamente aí nessa continha. E eu vou fazer um projetinho que eu vou começar com mil reais. Mas você que está chegando agora, todos os dias a gente opera day trade, mostra aí para o pessoal o resultado de uma continha. Aí eu tenho uma conta aqui que eu sempre mantenho entre 15, no máximo 30 mil reais para a gente operar todos os dias. Aquela conta que eu faço 3 mil, 5 mil todo dia, só para mostrar que é possível esse negócio e tal, que é legal, que todo mundo com estratégia, com entendimento consegue ganhar grana. Mas as pessoas falam para mim assim, Sheik, mas eu só tenho 500 reais, só tenho mil reais, não sei o quê. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Saquei toda a grana, acho que eu não calculei direito, né? Mas, ó, saquei toda a grana e deixei aqui, ó. Era para deixar mil reais, né? Então ficou 974 reais, porque tem uns custos, né? Alguns custinhos de ontem, né? Que caiu na conta aí, que acabou abatendo aí um pouco mais. Então, deu 974 reais. Tá? Tem um pouquinho de ação aqui, ó. Essa ação aqui que eu comprei uma ação, ações, é só para os meus alunos, né? O pessoal que me segue ver isso aqui. Ó, isso aqui é do dia de hoje, 24 de 11, né? Antes de abrir o EAD. Isso aqui é a conta da Nova Futura. Ó, inclusive, você que está me perguntando aí, antes de mais nada falar desse projetinho, está escrito aqui, ó, invista no exterior com o Banco Vontobel. Olha aqui, ó. Só pelo aplicativo, você que está preocupado com a virada de ano, com o dinheiro que está na conta, abra sua conta aí na Nova Futura, www.novfutura.com.br, assessora 319, você vai baixar o aplicativo, você vai fazer tudo aqui, seguir o passo a passo é muito simples. Qualquer dúvida, você entra aqui no chat deles, ó, você clica aqui, ó, ó, precisa de ajuda, é só clicar aqui. E você pode colocar teu dinheiro investindo na Suíça, direto na Suíça. Esse é um dos bancos mais legais aí na Suíça aí para você trabalhar. E com a melhor corretora do Brasil, há mais de 39 anos aí de tradição, né? Então dá para confiar legal. E pelo aplicativo, pelo celular, tá? Só aproveitei que eu vi aqui a propaganda deles, a gente, ó, olha isso aqui e não dá valor, né? Eles têm uma carteira recomendada aqui, ó, você não precisa gastar dinheiro com curso para nada, ó. Está vendo aqui, ó? Você não precisa gastar com nada aqui, ó, só clicar aqui, ó, a carteira recomendada deles, tem o Vontobel, isso aqui é a continha minha, isso aqui, ó, estou abrindo particular para vocês, da minha continha aqui, e eu saquei tudo, tá? Saquei tudo a grana e deixei esse valor, tá? Deixei esse valor aqui para a gente começar um projetinho, tá? Começar um projetinho aí de crescimento, tá? Vou começar levinho, a gente vai... Depois daqui a um tempo a gente vai ver como que está indo, tal. Só para, pelo menos esse mês aqui, para a gente acompanhar que dá para fazer dinheiro com pouco dinheiro, sim, tá? Desde que você tenha estratégias e não fure suas estratégias. Se você começar a furar suas estratégias, você não vai conseguir alavancar seus ganhos, tá? Então, a gente sempre deixa enfatizado que não é de qualquer jeito que você vai fazer. E se você entender isso aí, você vai conseguir se dar bem. Então, aí, ó, estou começando com mil reais, tá? É assim, e aí eu vou crescer essa conta aí, a gente vai no decorrer aí tentando ajudar todo mundo. Porque tem muita gente chegando nova aí que vai fazer o treinamento presencial São Paulo. Muita gente que está querendo entrar na Bolsa, está vendo aí que está caminhando tudo esquisito aí para investimento, para coisa, né? Não quer ficar dependendo de nada. Está caindo aí na Bolsa, está querendo aprender. Então, vamos aprender junto e eu vou tentar passar o máximo de conteúdo aí para vocês, para ajudar vocês, tá? Vou começar aí e a gente vai comentando aí sobre isso aí, tá? Eu vou, durante o dia ali, vou mostrando alguma coisa, vou buscando metas possíveis, assim, para todo mundo, tá? Não vou fazer aquela coisa que a gente, a gente que sabe, que tem muito conhecimento. Vou tentar observar coisas que as pessoas conseguem fazer mais fácil e vou aplicar nessa conta para crescer, tá bom? É isso aí, segue aí o Rotina do Trader e vamos para cima aí, tá? Bem levinho, tá? Essas ações eu vou deixar aqui, tá? Não afeta nada, tá? Eu vou deixar aí, depois a gente explica mais sobre isso aí. Valeu? Segue aí o Rotina do Trader. Pessoal, iniciei aqui esse projetinho com vocês, para mostrar para vocês aí como funciona o lance da paciência no day trade, o lance de você aprender a ter mais tranquilidade na hora de fazer suas operações. E eu realmente, sim, quero passar para vocês uma coisa que é possível vocês fazerem. E se vocês me escutarem durante esse período aí que eu vou fazer esse Rotina aí, tenho certeza que vocês vão conseguir se dar muito bem e respeitar e começar a ganhar dinheiro na bolsa, no day trade principalmente. A gente entende, sabe que é um pouco mais complicado, né? No início, você escuta muita coisa, aí você fica com muita coisa na sua cabeça e aí você acaba fazendo muitas operações ruins, começa a acreditar demais, ter muita esperança, achar que tudo isso aqui é muito difícil, só que a gente vai mostrar todos os dias para vocês a realidade do que a gente vê do meu método. Eu não interesso o que os outros pensam, o que os outros fazem, para mim, eu acho que dá para a gente trabalhar mais tranquilo, diminuindo o risco, entendendo um pouco do mercado, que fica legal. Eu, para começar aqui, eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a única operação que deu esses 225. Falei para vocês que ia fazer normal, né? Crescer essa conta normal e não ia exagerar na minha mão nem nada. Então, é isso que eu vou fazer para vocês, com vocês, tá? Eu vou entrar normal ali, uma operação, quando o mercado já estiver todo bem definido para mim, Então, eu vou fazer com vocês e mostrar para vocês essa... Todo dia alguma coisa aí relacionada a esses nossos trades, vocês vão ver que a gente vai crescer normal a conta, evoluir essa conta de forma bem natural, tá? Então, para começar aqui, o valor, para ficar mais honesto aí com vocês, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu fiz um trade só, aqui, fiz um único trade, com apenas aqueles 900 reais na conta, 974 reais que tinha. Fiz um trade só, esperei o momento certo, tá? Para fazer esse trade, com risco de 110 reais para me perder, eu busquei esses 225. Para você entender e acreditar um pouco quando você estuda um pouco mais, isso é válido mesmo quando a pessoa mostra para você isso aqui, ó. Está aqui o relatório de performance, tá? Relatório de performance, uma operação aqui, uma operação no dólar, o ativo que a gente usou. O pessoal fala, é índice ou dólar, tanto faz, tá? Ou índice ou dólar, então eu fiz esses 225, fiz uma operação de precisão, a partir das duas e pouco ali, não, duas... Deixa eu ver o horário certinho que foi que a gente começou essa operação. Mais ou menos três e duas e pouco, para ter uma hora de trade ele demorou, para dar a finalizar aqui. Para saber como é isso aqui, deixa eu colocar aqui, pera aí só um pouquinho. Deixa eu colocar o número de operações, né, para vocês conferirem, que não é aquela monte de operação, tá? Só para conferir aqui, para a gente ficar bem legal. Foi 2h50, eu entrei, levei uma hora dentro do trade. Eu falo para o pessoal, geralmente um trade bom dura isso aqui, então você já pega as sacadas que eu vou passando para vocês, tá? Então, geralmente o trade bom inteiro, ele leva mais ou menos uma hora. Então, eu zerei aqui com 56 minutos, um contratinho, não tem preço médio, foi só uma operação só, 22 pontos no dólar, tá? E dando esses 225, tá? A operação, vamos lá, a operação, né? Deixa eu pegar aqui, ver se eu marco nas ferramentas. Deixa eu marcar aqui para vocês. Eu coloquei para mostrar a operação que a gente fez, tá? Foi uma entrada aqui, ó. Foi uma entrada de venda aqui nessa região, tá? Nessa região aqui, tá? Com uma entrada de compra nessa região aqui, ó. Essa foi a operação que a gente fez, tá? O horário está aqui e tal. Isso aqui é outra conta, né? Que a gente opera e aparece aqui também. Como a gente opera várias no mesmo ponto, então, aparece aqui. Então, foi essa operação aqui desse horário que eu te mostrei aqui, ó. 22 e 53. Como eu botei para aparecer todas as negociações, aparecer todas as negociações que eu fiz no dia aqui para trás, mas foi essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Esse horário aqui, ó. Só conferir que o horário aqui. 2 e 50. Só correr para cima aqui certinho, ó. 2 e 50. Isso foi já no horário, quase no horário do jogo lá do Brasil, que eu entrei. E aqui eu zerei a operação certinho aqui, na hora que o mercado já começou a mostrar a lateralidade, que ele ia começar a querer voltar. Eu já encerrei aqui, né? Eu podia ter encerrado aqui e encerrei aqui, tá? Ia dar 23, 24 pontos. Encerrei aqui com esses 22 e meio. E peguei uma operação só. Tá? Quero mostrar isso aí para vocês, para vocês entenderem que não é loucura. Você não pode fazer isso aqui como brincadeira. A maioria das pessoas fazem todo disso aqui, é... Elas tentam... Umas pessoas tentam fazer, assim... Eu não sei como que a pessoa consegue... É operar e ganhar dinheiro. Usando algumas coisas que não... Não tem nexo, né? Tem uma coisa que não tem nexo mesmo. É de usar. E aí você fica fazendo um monte de trade. O que a gente identificou? Logo no início aqui do pregão, eu já identifiquei um ponto de venda legal aqui, e um ponto de compra bem legal aqui, ó. Bem nessa região aqui. E eu avisei a turma. Pessoal, o mercado não vai sair dessa região. É comprar aqui. Comprar aqui. Stop aqui atrás. Parcial aqui. Alvo a hora que ele bater aqui. Aliás, alvo a hora que ele bater aqui. A hora que ele chegar aqui, você espera testar, faz a venda, stop atrás. Tá? Faz o parcial. Alvo aqui. Como a gente não fez parcial, foi um contrato só, a gente fez essa venda aqui, e zerou ele aqui. Tá? Ele bateu o meu alvo. Eu quis esperar se ele ia romper, aí voltou e eu zerei a operação. Tá bom? Respeitei a estratégia e a meta. Então, foi isso aí. O primeiro trade, para mostrar para vocês, e a conta. Deixa eu pegar a conta aqui para vocês. Aqui, ó. Está aqui que eu não aumentei a conta, nem nada, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Verificarem aqui, ó. Não aumentei a conta. Está aí a conta aí. As ações, né? Como ela oscila, né? Ela estava um valor ali que eu não lembro. Então, o valor foi isso aqui, ó. 974. Acrescentou desse dinheiro que a gente ganhou aqui. Tá? Ó. A conta estava em 974 de manhã. E acrescentou desses 225 que a gente fez aqui. Certo? No dólar. Isso aqui também, estava, acho que não lembro quanto que estava, mas aumentou um pouquinho aqui, ó. As ações, elas oscilam. Positivo, negativo. Então, ele aumentou aqui, eu acho que uns 200 reais também, 200 ou mais. Acho que uns 200 reais. Se não me engano, estava 3,800, né? Acho que subiu aqui um pouquinho. Tá? Então, são esses 4 mil de ações, mas aqui a gente não conta, tá? São 970 mais esse dinheiro. Aí, mais o dinheiro da ação, né? Ele acabou tirando o valor dos 4 mil da ação, eram os 900, mais os 200 e pouco que ganhou. Então, está com 1.200 reais. Bem transparente aí, para vocês entenderem como que funciona e como que eu vou tocar isso aí com vocês. Bem simplesinho, mostrando que dá. Vou aproveitar esse final de ano que a gente está sem projeto. Mostrar e trazer umas ideias aí para vocês que estão começando aí a aprender a ganhar dinheiro. E vocês que vão no presencial, pode preparar que vai... Vocês vão pegar só a estratégia legal, que a gente consegue fazer uma grana legal aí todo dia. Vocês que vão no presencial, eu vou potencializar vocês em estratégias e fazer vocês terem paciência para operar isso aí. Então, para mim, eu já sabia que eu ia operar nessa consolidação de mercado parado, né? Eu só esperei. Em vez de eu já comprar aqui, eu esperei ele chegar aqui para mostrar também para vocês o lance do horário, né? Começo do jogo do Brasil, só fiz a venda, aceitei o stop ali de 100. Aí ia estopar com 110. Se estopasse, eu ia mostrar para vocês. E aí eu aceitei aqui, peguei meu dinheiro total, 22 pontos, é bastante coisa e é muita paciência. Aguardei, olhei, zerei a posição para a gente fazer esse vídeo para vocês. Então, a gente começa assim, uma saga aí de mil reais, fazendo umas metinhas normais aí, com poucos, com o mínimo de contrato que exige. Com mil reais, você não adianta operar com mais de um contrato, tá? Porque senão você vai ter prejuízo. Então, a gente quer crescer, a gente vai com juízo, calma, aceitando o stop do jeito que tem que ser, aceitando também o alvo, que aí a gente consegue potencializar nossos ganhos. Não necessariamente precisa ser só um trade, né? Mas como hoje era um mercado mais parado, foi esse o trade que a gente fez. Espero que vocês gostem aí, deixe o like, deixe os comentários, que a gente vai abordando aí tudo nesses vídeos aí para vocês, para frente. Às vezes eu não faço uma sequência todo dia te mostrando isso aqui, mas eu vou respeitar isso aqui. Vou respeitar uma continha de mil reais e vou crescendo ela aos poucos, mostrando para vocês. Vocês vão entendendo, vocês vão se ajudando aí. Tomara que ajude bastante pessoas. Foi um ano muito bom para mim. Eu quero tentar ajudar mais pessoas possíveis. Está com informações ricas, com coisa mais transparente que a gente pode fazer aqui. Abro particular de uma continha, mostro que só tem mil reais. Mostro tudo aí que vocês quiserem, se você tiver dúvida. A gente está mais que já testado nesse mercado. Eu ganho prêmio, faço um monte de coisa. Eu estou há cinco anos postando todos os dias ganhos publicamente. Então, não tem por que a gente estar nessa ainda. E ganhos grandes, não é ganhos pequenos. Todos ganhos acima de, no mínimo, 2.500 reais todos os dias. Cada conta. Às vezes é 2.500 no dólar, no índice. Quando eu comecei, média de 5.000 por dia. Então, eu acho que ganho grande até com o cara que está começando. Mas eu sei que para vocês é possível. Eu acredito em vocês. Tá bom? Vejo vocês em treinamento presencial São Paulo, em dezembro. Turma top, está fechando aí já. Vou tentar arrumar mais vagas aí. Sempre a gente tenta... A gente fala aí, porque senão depois as pessoas reclamam que a gente não fala que teve o treinamento. Ou a pessoa fala, ah, pô, não avisou. Eu aviso, estou avisando sempre. É uma oportunidade única. Essa é uma oportunidade única. Eu avisei isso no anterior, que eu ia fazer um negócio diferente. Esse vai ser o combo mais top. A coisa mais top que você vai ter até hoje de treinamento, de trade, vai ser isso aí. Lembrando que é a minha metodologia. Vou ensinar o meu jeito de você ver e simplificar o seu lado emocional com a técnica. E aí você vai conseguir executar as operações de forma muito mais tranquila, entendendo o real do mercado. Tá bom? Vamos para cima. Isso eu consigo fazer, porque a gente faz todo dia e faz com muita técnica e com muita observação e com muita qualidade. Tamo junto. Abraço. Espero que vocês gostem. Deixa o like, compartilha e vamos para cima, pessoal. Abraço. Fui! Fui! Fui!